Oi mulher, vem aqui! Vamos aprender uma maquiagem para o Carnaval 2023. Eu sou Cris Laine Ribeiro e vou te ensinar um passo a passo para uma maquiagem de Carnaval. Vamos começar agora aqui com a base. Qual calcula o segredo para fazer a maquiagem durar todo o seu evento? A gente vai usar junto com a base a blindagem. A gente vai misturar a base com a blindagem, tá? Eu particularmente gosto de misturar os dois produtos em uma plaquinha. Vou pôr a quantidade de produto que eu preciso. Eu pus três pups. Um pinguinho da blindagem com essa base, ó. Faço a misturinha com os dedos. Com a sua base e um pincel fofinho, você pega a base na plaquinha e vem aplicando, dando batidinhas na pele, tá? Agora com a esponjinha, você vem dando batidinhas para deixar essa pele mais uniforme, tá? Mulher, o segundo passo é o corretivo. Agora a gente vai trabalhar com a iluminação. Eu ponho numa plaquinha, porque a gente quer uma pele impecável, porém com efeito natural. Um pincel e... Olha em cima, por favor. E vou aplicando aqui, fazendo todo o jogo de iluminação que eu quero. Eu vou trazer o olhar dela para cima, então eu vou iluminando, trazendo aqui para essa região. Aqui, eu sigo esse desenho para fazer o quê? Alongar mais o rosto dela e afinar o rosto dela. Aqui, eu já fiz o contorno do nariz com a luz. Depois eu vou vir com o corretivo, com o contorno, tá? E pontinha do nariz, arco do cupido e o queixo para dar volume. Vamos para o terceiro passo, que é o contorno, tá? Eu não gosto de pegar aqui e vir direto no rosto. Eu sempre passo aqui na minha mão, pego o produto e venho aplicando aqui das têmporas e venho trazendo abaixo, onde a gente fez aquela iluminação com o corretivo, tá? E dando batidinhas para não arrastar a base que já está na pele dela. No contorno do nariz, eu pego o meu contorno e bastão e faço o desenho, puxando aqui, afunilando o nariz, para ficar com aquele nariz bem fininho e arrastado, ó. E trago para cá. Depois que eu faço o desenho, eu vou ensinando com a minha esponjinha, dando batidinhas em cima e corrigindo, né? Faz o pique com a linha coitinha. Vamos para o quarto passo, que é o quê? O blush. Eu vou usar esse aqui da Milk. Vou abrir e como eu fiz com o contorno, eu vou fazer com ele. Vou passar na minha mão, pego o meu pincel e vou dando batidinhas aqui em cima, ó, amassando o rosto dela, porque a gente está fazendo toda essa maquiagem trazendo aqui, ó, para cima, para deixar o rosto dela bem fininho e bem desenhado, tá? Mulher, agora vamos para o quinto passo, que é o quê? A selagem dessa pele. Vocês perceberam que eu usei só produto em creme, por quê? Produto em creme faz com que a durabilidade da maquiagem seja maior. Venho e faço a aplicação do pó, dando prensadinhas, ó, prensando o pó na pele. Eu só não vou selar o contorno e o blush com o pó translúcido, porque eu já vou vir com os produtos em pó. Agora eu vou vir com o contorno em pó, vou usar esse aqui da Too Faced, venho dando batidinhas, porque essa pele ainda está molhadinha, né? Os produtos ainda não estão todos selados. Sexto passo para a gente finalizar essa pele é o quê? O blush. Eu vou usar esse aqui da Dior, pego sempre lembrando de tirar o excesso e aplico na região que a gente fez aquele blush cremoso, na maçã, do rosto dela, tá? Vou pegar esse pó compacto, pra gente fazer o quê? Tirar o pó translúcido, ó, ali em cima, por favor. E, ó, dá aquela varridinha na região. Agora vamos para o oitavo passo, que é o quê? A bruma hidratante fixadora. Gente, eu deixo a pele bem úmida mesmo e deixo secar, porque assim vai deixar um aspecto bem natural da pele e vai tirar todo esse efeito de pó que a gente aplicou agora, tá? O nono passo é o iluminador, gente. Agora que a gente já fez a selagem e aplicou pra tirar o efeito de pó, vamos iluminar. Eu vou fazer a misturinha desses dois aqui e vou fazendo a aplicação aqui, ó, na maçã, do rosto dela também. O décimo passo, a gente vai pra onde? A parte dos olhos. Vou começar com essa sombra da Sisley aqui, é uma sombra líquida cremosa. E vou fazer a aplicação aqui, ó, no início do olho dela, bem no início mesmo. Aplico, gente, é só colocar mesmo, ó, de qualquer jeitinho a gente vai encaixando, porque depois a gente vai espumar essa sombra. Mulher, o décimo primeiro passo é o quê? Eu peguei esse iluminador aqui da Anastácia e vou dando aplicações assim, ó, aplicando com batidinhas pra selar aquela sombra líquida e deixar esse efeito bem iluminado e glow no olhar dela, tá? Essa paleta de sombra é o nosso décimo segundo passo. O que eu vou fazer? Vou pegar um tonzinho mais escuro, aqui, ó, dá uma batidinha e vou puxando daqui, esfumando, tá, gente? Pra o cantinho da sobrancelha dela, o finalzinho da sobrancelha dela, pra gente fazer, tipo, um esfumado, um delineado esfumado, tá? A chave de tudo. A gente vai passar um lápis azul embaixo do olho dela. Olha lá em cima, por favor. Vamos passar bem. E eu posso deixar sair um pouquinho, ó, aqui sujar bem abaixo, bem abaixo, pra gente fazer um somado. Décimo quarto passo é o rímel. Olha em cima, por favor, e a gente vai deixar aqui bem pretinho os cílios inferiores. Gente, essa colinha que eu tô passando de cílios, tá? Ela seca super rápido, então ela vai ficar transparente, tá? Ela não aparece, ela vai ficar transparente, ela vai sumir. Passo final, os lábios. Vou contornar o lábio dela com esse lápis marronzinho, porque esse olho pede uma boca bem nada, só que vamos fazer uma boca bem contornada, né? pra dar aquele volume. Então vamos contornar bem, respeitando aqui o desenho dos lados dela, não vamos mudar isso, tá? E eu vou passar um gloss com cor nela, tá? Vamos finalizar com mais glamour. Vou passar aqui no colo dela. Gente, vocês podem notar que é um iluminado super sutil e suave. Como ela já tem a sobrancelha bem preenchida, eu só vou dar um pouquinho esfumadinho, mesmo aqui na parte da micro dela, ó. E aí, mulher? Você tá preparada? Agora pega essa perfeição aqui. E aí, mulher? Gostou? Sentiu o impacto? Quando você reproduzir essa make aí na sua casa, me marca! Ou, se preferir, agenda um horário comigo.